A banana é uma das frutas mais consumidas no estado de Rondônia, sendo um alimento energético, rico em carboidratos e sais minerais, como sódio, magnésio, fósforo, especialmente potássio. Apresenta as vitaminas B1, B2, B6 e C e contém pouca proteína e gordura. Aqui na propriedade da família Laranjas Rolim, são 70 alqueiros aproximadamente de terras produzindo. Tanto laranja, como a gente citou, banana e abacaxi. São várias famílias que trabalham aqui para produzir para você que mora na cidade. A gente está aqui no meio da plantação de uma lavoura de banana para falar um pouco mais dessa produção, quanto se produz, quanto vai para fora do município de Rolim de Moura. Enfim, é uma produção gigante. São os maiores produtores do estado de Rondônia. Hoje aqui na nossa região, quando você faz uma pesquisa em questão da cultura da banana, nós estamos com a quantidade maior aqui da produção aqui na nossa região. Segundo o agricultor, a fruta é vendida em vários municípios de Rondônia. Como nós tínhamos dito a respeito da laranja, a banana também não é diferente. Nós temos o parceiro que trabalha com a gente e nós estamos atendendo aqui Rolim de Moura, atendendo Pimenta Bueno, porém nós temos a parceria que a mercadoria nossa é distribuída em outro município. Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Jiparaná, Médici, enfim. Em vários municípios hoje os clientes estão consumindo o nosso produto. Uma propriedade rica, localizada na zona rural de Rolim de Moura, na linha 188, no quilômetro 9. Aqui a família cultiva várias frutas, porém o que dá mais trabalho? O cultivo de banana ou laranja? Olha, na verdade você fez uma pergunta assim que não é tão fácil responder para você. Hoje, realmente a laranja tem muito mais dificuldade de produzir do que a banana. Não que seja fácil produzir a banana, pelo contrário, difícil também. Porém a laranja exige mais um pouquinho devido ao nosso clima. Nós temos um clima aqui muito quente, que não é tão favorável para a produção da laranja, mas temos também alguns mecanismos que a gente consegue produzir uma laranja até de boa qualidade. Bom, aqui tudo é plantado e colhido com muita dedicação e cuidado. O tratamento especial começa no momento da retirada da banana da lavoura. Para evitar danos às frutas, o transporte é feito em carretas, que levam os cachos até a casa de embalagens. Para evitar danos às frutas, o transporte é feito em carretas.